E aí, pessoal, beleza? Acabou de chegar essas encomendas aí da Focal Price. Pra vocês que acompanham o canal, a gente fez uma parceria com esse site. Então, chegou aqui algumas encomendas, não foram taxadas, tá? Lembrando que o site, ele aceita pagamento via boleto bancário, então qualquer pessoa pode comprar. Bom, pessoal, então vamos abrir aqui, lembrando que veio em dois envelopes, como vocês podem ver. Irei abrir esse aqui. Então, vamos abrir aqui esse, lembrando que esse aqui já foi aberto, pois eu tinha que conferir. Bom, eu comprei aqui esses relógios. No caso, eu comprei três desses relógios aqui, ó. Desses simples, bem bacana. Desse mesmo formato que você encontra aí, basicamente, em qualquer barraquinha, tá? Comprei três deles, ó. Não irei abrir esses aqui, são todos iguais. Bom, pessoal, o relógio aí é simples, ó. Ele é até bonito, não irá te deixar na mão, e você nem corre o risco aí de ser assaltado devido ao relógio. Esse aqui eu comprei também pra enfeite, ó, como vocês podem ver. Bem bacana. Lembrando que o link pessoal de cada produto desse vai estar na descrição do vídeo. Também vai estar aí a página da Focal Price Brasil no Facebook, tá? Esse aqui eu não abriu, não sei o que que veio nesse aqui. Provavelmente são algumas coisas para smartphone. Isso mesmo. Aqui são alguns chips inteligentes, ó, de NFC. Você pode configurar ele para várias coisas, tá? Então, funciona apenas em aparelhos que tenham NFC, ó. Bom, pessoal, essas etiquetas aqui, NFC, ó. Etiquetas inteligentes. Você pode configurar elas, tá? Pra determinadas funcionalidades. Vem quatro, ó. Como vocês podem ver, elas são bem resistentes à prova de água. E não necessita aí de bateria e nem nada, tá? E vem esse cordãozinho aqui, ó, pra você colocar. Então, assim, ele é bem, bem legal mesmo. Você pode deixar um lá no carro, um no chaveiro. Eu já baixei o aplicativo aqui, ó, que necessita. Que é esse aqui, ó. Triger, tá? Irei deixar na descrição o link. Bom, tem aqui, ó. Acessar a internet. Configurar o brilho da tela. E enviar uma mensagem, tá? Ele irá abrir a mensagem. Esse aqui ativar a tela de bloqueio. E efetuar ligações. Basta você chegar aqui perto. Vou ver esse aqui. Bom, lembrando que deve estar destravado a tela aí. E o NFC ligado, tá? Então, só funciona aí em aparelhos que tem NFC, ó. Essa aqui não está configurada. Essa aqui sim, ó. Irá abrir aí o Play Music, tá? Caso eu queira acessar diretamente. Aqui ele irá ligar para esse número, ó. No caso, não é ligar. É aparecer aqui para você mesmo ligar. Esse vermelho aqui está. Diminuir aí o brilho da tela automaticamente. E enviar mensagem aí para esse número, tá? Você pode configurar o número, até mesmo aí da ligação. Bom, pessoal. Abrindo o aplicativo aqui, ó. Você clicando aqui. Adicionar. Ou mais Trigger. Clicando acima. Próximo. Ou aqui, ó. Ó, você pode adicionar aqui. Via Wi-Fi, Bluetooth. Só que no caso é NFC, ó. Próximo. Aqui são algumas restrições, tá? Você pode configurar, ó. Caso queira que ele desative algum desses. Feito. Próximo. Adicionar ações, tá? Você pode vir aqui, ó. Wi-Fi. Várias coisas, ó. Ligar ou desativar. Conectar. Bluetooth. Aqui, ó. Você pode ativar ou desativar. Conectar um dispositivo. Sons. Volume. Várias outras. Ó. Tela aqui. Você pode diminuir o brilho. Ou aumentar o brilho. Várias outras coisas aqui, ó. Mensagens. Você vem aqui, aí. Mensagens. Enviar mensagens. Mensagens de texto. Próximo. Para. Você pode colocar o número e a mensagem. Então, seria como se fosse um atalho, tá? Aqui, a tela. Brilho. Próximo. Ó. Vai ativar o brilho para qual numeração que você queira. Máximo ou mínimo, tá? Adicionar. Adicionar. Próximo. Feito. Aqui, você irá aproximar aqui do... Da tag, ó. Tag escrita com sucesso. Então, essa aqui vai funcionar para esse que a gente acabou de ativar, tá? Feito. Clicando aqui. Pronto, né? Você pode vir aqui, ó. Aumentou o brilho, tá? Como vocês podem ver. E muitas outras funções, tá? Você custa aí menos de 4 dólares. Bem bacana mesmo. Você pode colocar aí no chaveiro. Veio 4 alcinhas, ó. É bem amplo. Esse aqui também, ó. Que eu comprei. É adaptadores de cartão sim, tá? Vem bem lacrado, ó. Ótima qualidade. Bem bacana. Você coloca o cartão aqui dentro, ó. Então, a parte transparente aí, ó. Bem bacana. No caso aqui, ó. É nanochip, tá? Para adaptador, para o nanochip. E aqui, ó. Para microchip. Então, se você tem um microchip e comprou um aparelho maior, utilize esse, tá? Ou vice-versa, ó. Tem um nanochip e queira usar um chip maior, use esse. E aqui, ó. E aqui, se você tem um nanochip e quer usar como microchip, tá aqui, ó. Bem bacana mesmo. Facilita aí. Pois muitos têm um microchip. E para inserir em um aparelho que não é microchip ou nanochip, fica bem complicado, tá? Bom, pessoal. Nem todos são assim, tá, ó. Microchip e chip normal. Bom, no caso aqui, pessoal, ó. Eu recortei o meu, tá? Funciona aqui, ó. No caso é aqui, né? Funciona aqui como microchip. E aqui, ó. Vocês podem ver que não é bom, tá? Muito difícil você acertar aqui a posição. Então, é muito mais prático. Muito mais prático aí você adquirir esse suporte, tá? Bem bacana mesmo. Como eu recortei o meu, não sei se vai dar aqui. Deu certinho, ó. Aqui foi detectado, tá? O cartão. Então, funcionou muito bem aí o adaptador. Bem bacana mesmo. E se você tem um nanochip, queira transformar ele no chip grande. Ou se você tem um nanochip, queira transformar ele no microchip. Vamos ver aqui. Ah, esse ál... Bom, esse aqui veio quebrado, ó. Como vocês podem ver, a tampa. Porém, está intacta a mercadoria, ó. Esse aqui é um fone de ouvido. Bem bacana. Paguei 3 dólares e meio, tá? 3 dólares e meio. Estilo aí do iPhone, tá? Bem bacana mesmo, ó. Com microfone aqui, ó. Entrada P2. Bem bacana. Irei testar. Comprei esse aqui também. Se eu não me engano, foi 2 dólares. Bem legal. Eu gosto desse formato aqui, ó. De entrada intra-auricular. Como vocês podem ver. Bem macio, ó. Bem bonito também. Bom, pessoal. Aqui eu irei testar o fone de ouvido, ó. Esse aqui, que parece o do iPhone. Que está no máximo. Não sei se dá pra vocês escutarem aí, ó. Bom, pessoal. Ele encaixa muito bem, tá? Muito bom. Só que esse outro aqui, ó. Ele é mais alto, tá? Eu senti que ele é um pouco mais alto, ó. Aí no vídeo já dá pra vocês escutarem. Ele é bem agradável, tá? Só que esse aqui fixa melhor, tá? No ouvido. Esse aqui é bom também. Porém, esse outro fixa melhor. Bom, pessoal. Isso aqui eu acho que eu ganhei de brinde, tá? Que eu não lembro de ter comprado essa aliança aqui. Esse anel. Bom, e esse outro aqui, ó. É um plugue que você pode conectar na entrada do fone de ouvido, tá? E você pode, ó. Configurar aqui, ó. É um botão em cima pra funcionar como algumas funções. Como ligar a câmera, tirar foto. Bom, pessoal. Esse plugue aqui funciona muito bem, tá? Aqui no Moto G. Ele funciona quase igual essas tags inteligente NFC, tá? Aqui ele funciona um pouco mais limitado, tá? Você pluga aqui na entrada do fone de ouvido, ó. Além de proteger aqui a entrada, ele torna aí um atalho, ó. Você ficar pressionado, ele irá ativar aí o Google Now, tá? Somente um clique, ele irá ativar a música. Só que não irá executar, devido a que está tampado, tá? Saída o fone de ouvido. Aqui na câmera, ó. É bem legal que ele se transforma aí num botão pra câmera, ó. Se você ficar pressionado, ó. Vai ficar tirando várias fotos. Apenas um clique. Pois você pode aqui, ó. Facilitar o disparo do obturador aí pra tirar fotos, tá? Aqui também no botão de diminuir, ó. Padrão. Por padrão, ele já tira fotos. Mas só que pode ser um pouco mais inconveniente, ó. Você tirar aqui. Aqui eu achei mais legal assim, ó. Só que não coloque o dedo na frente da câmera, tá? Bem legal mesmo. Vou testar aqui no Xperia E3 pra ver se funciona. Aqui está rodando, tá? Essa música. No Moto G eu não sei por que não rodou. Ficar pressionado. Google Now. Aqui a câmera. No caso aqui não funciona, tá? Pra retirar... Pra tirar fotos, ó. Então, pessoal, é muito mais intuitivo pro Moto G, tá? Aqui eu acho que foi menos de um dólar. Esse aqui, um dólar e meio. Isso aqui, se eu não me engano, foi dois dólares. Dois dólares, tá? Cada relógio desse aqui, parece que foi três dólares. Então, só sei que eu paguei aqui menos de vinte dólares, tá? Nisso tudo aqui, ó. Os fones de ouvido. Então, pessoal, lembrando que o link de cada produto desse está na descrição do vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de visitar e dar uma curtida lá na página do Facebook da Focal Price Brasil. Comentem aí, deixem comentário o que vocês querem ver, que eu posso fazer outro vídeo mostrando mais detalhadamente cada produto desse. E é isso aí. Clique em gostei, compartilhe o vídeo e valeu!